1 bombar do matai ar e segurando a matou vota me ensina um ataque tá maluco um ataque pra aí você caiu do lado assim mas não não deixava esse jogo eu tenho que fazer o game eu sabia o que é o que o tonal de vermelho assim a